Bom, e finalmente, minha primeira vez no Rio Grande do Sul. Olá, viajantes. Sejam bem-vindos a mais um vlog. Dessa vez, o Comer, Rezar e Viajar subiu a Serra Gaúcha para conhecer o Vale dos Vinhedos. Serão quatro dias intensos entre Bento Gonçalves e Garibaldi, participando de degustações e visitando as maiores vinícolas do Brasil. Bom, e finalmente, minha primeira vez no Rio Grande do Sul. Oficialmente, agora sim, a gente chegou. A gente chegou para o aeroporto de Porto Alegre. Alugamos um carro lá e chegamos aqui em cerca de uma hora e meia de carro em Bento Gonçalves. E vamos passar aqui quatro dias mostrando todas as dicas desse roteiro para vocês. A gente largou as coisas no apartamento e viemos direto para almoçar aqui no Mamadiema, que é próximo da vinícola que a gente vai fazer a degustação daqui a pouquinho. É a Lídio Carrara. A gente quer aproveitar ao máximo esses dias aqui. Então, a gente está tentando fazer um roteiro, assim, ajeitar a logística, já que a gente chegou na parte da tarde. Bom, e se você também está pretendendo vir para Bento Gonçalves ou para Gramado, vou deixar aqui o link para você alugar o carro, que é a melhor forma de você se locomover pela região. No nosso link você também tem descontos. E lá no Instagram eu sempre posto cupons de desconto para você utilizar. Então, aproveita. Se você não está seguindo a gente, para tudo agora, vai lá no Instagram e coloca arroba comer, rezar, viajar. Vou deixar aqui, ó, o arroba aqui embaixo, hein? Quero ver vocês lá. E se você não está inscrito no nosso canal ainda, aproveita aqui, ó, se inscreve para não perder os próximos vídeos, que essa viagem vai ter muito vídeo, muita dica boa daqui do Sul. Olha, hoje para almoçar a gente veio no Mama Gemma, que é um dos lugares que muita gente indicou. E tem massas e tem carnes, os pratos. E ele tem uma varanda aqui, que coloca umas mesinhas em frente de um lago e de um parreiral, coisa mais linda. Ótimo para almoçar e para tomar uns vinhos também, ficar sentado ali apreciando a paisagem também. Uma ótima pedida. Olha, atualmente o restaurante só está abrindo para almoço, de 11h30 até as 15h30. Mas à noite ele tem um outro anexo ali, que é só de pizzas, que funciona a partir das 7h30 da noite. Olha, aqui funciona o seguinte, aqui eles tem a opção de sequência de massas, que você paga um valor de 98, e aí é uma sequência de massas e carnes. É como se fosse um rodízio, mas só funciona até as 2h da tarde. E tem pratos também para duas pessoas, a partir de 110, 120, aí a média de um prato para duas pessoas. E carnes aí a média de 160, 170, para duas pessoas também. E aí E aí Em nosso primeiro dia em Bento Grosso, Em Bento Grosso e Gonçalves, agendamos uma degustação na propriedade da vinícola Lidio Carraro. A Lidio Carraro é uma vinícola boutique familiar, de descendentes de imigrantes italianos, que está no ramo da viticultura há mais de 5 gerações. A vinícola é comprometida a elaborar somente vinhos de primeira linha. Os administradores da Lidio seguem a filosofia purista, de resgate à essência e à integridade do vinho, onde todo o processo produtivo é conduzido com o mínimo de interferência e respeito às características naturais da uva e do terroir de origem. A vinícola tem dois tipos de degustação. A Premium, com degustação orientada de 5 rótulos da linha Premium, custando R$ 45,00 por pessoa. E a experiência Top Premium, com degustação orientada de 9 rótulos, 6 da linha Premium e 3 da linha Top Premium, custando o valor de R$ 75,00 por pessoa. Nós fizemos a degustação Top Premium, que além da degustação orientada com atendimento personalizado, realiza uma explanação da história e filosofia de trabalho da Lidio Carraro. A gente acabou agora a degustação aqui na Lidio Carraro. E a gente aprendeu muito nesse mini curso, uma degustação mini curso de duas horas, duas horas e vinte. Ela vai explicando muito sobre a história da família, da família Carraro, toda a epopeia da família no Brasil. Vem falando também sobre as características da vinícola e coisas muito interessantes a gente aprendeu. Principalmente os tipos de uva que eles produzem, as uvas que se deram melhor nesse solo do Vale dos Vinhedos. Não só no Vale dos Vinhedos, mas também de toda a Campanha Gaúcha. Outras regiões do Rio Grande do Sul também são ótimas produtores de vinho. A grande parte das vinícolas não só tem os terroais ali no Vale dos Vinhedos. Tem outras regiões do Rio Grande do Sul, algumas vinícolas fazem parcerias com vinícolas chilenas, com produtores de outros lugares da América do Sul também. É um mini curso, não é só uma degustação. E eu fiquei surpreso porque eu não sabia que a família Carraro tinha tanto prestígio no meio dos vinhos. Era um vinho para mim um pouco desconhecido. A gente também não entende muito de vinho, então a gente está aprendendo sempre um pouquinho que a gente pode. A gente vai e faz uma degustação. Eu quero voltar aqui de novo em Bento para fazer um curso de quatro horas que a Casa Valduga oferece também, para poder ficar sempre aprendendo mais um pouco sobre vinho. Mas aí eles estavam falando sobre a produção de vinhos, como os vinhos adquirem qualidade, os processos de cultura das uvas. E a menina falou que no Brasil, em segunda década do século XXI, quer dizer, de 2010 para cá, que são os vinhos que são os mais consumidos, são os vinhos que estão postos à venda nos mercados, nos bistrôs e etc. Ela falou que tiveram quatro safras especiais de 2010 para cá. A primeira safra foi em 2012, a segunda em 2015, a terceira em 2018 e em 2020 teve uma safra mais do que especial. Foi uma safra histórica. Foi um clima especialmente mais seco e ajudou muito no cultivo da uva. Esse clima que teve em 2020 mais seco fez com que as videiras fossem exigidas mais para poder desenvolver seus frutos. E aí fez com que as uvas ficassem mais concentradas, com açúcar mais concentradas e com uma qualidade melhor. Usia vinhos tão bons quanto a do ano passado, 2020 e ano passado. Então fica a dica para quem gosta de comprar vinhos. Se você pode escolher, escolha dessas safras, 2012, 2015, 2018, 2020. Em especial 2020, porque foram vinhos especiais. E esses vinhos vieram tão bons, com características tão boas, que são vinhos que podem ser guardados, são vinhos de guarda, a maior parte deles. Então vale muito a pena você comprar um vinho em 2020 e guardar para ocasiões especiais, deixar lá dois, três anos para você depois beber ele mais amaciado. Fica a dica então, hein? Vinhos de 2020 para você guardar. E dessas três safras anteriores, é de 2020 que eu falei aqui. Já está esfriando, já está anoitecendo. Esse ainda é um dos primeiros dias aqui em Bento Gonçalves. Ainda tem vários outros. A gente já fazia uma visita de oito dias pelo Vale dos Vinhedos, pela Serra Gaúcha. Então se você gostou desse vídeo, se você tem amigos que querem vir para essa região, tem interesse em vir aqui, em conhecer as vinícolas, compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Facebook, mande para sua sogra, se você quer trazer sua sogra aqui no Vale dos Vinhedos, para ela tomar um vinhozinho, fazer um agrado com sua esposa. Então é isso aí. Faça isso. Compartilhe. Por favor, ajude a gente. Comenta aqui se você tiver alguma dúvida também, se você tiver sugestões aqui de outros lugares para a gente conhecer, se você já veio aqui. E aí a gente se vê nos próximos vlogs. Beleza? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.